Oh Rosa, oh Rosa, foge comigo se hoje eu ganhar nesse site de aposta Oh Rosa, oh Rosa, foge comigo se hoje eu ganhar nesse site de aposta Junta a mala e vamos embora O bumbum, em cima com esse bojo inteirão, com a Ellen Carolina maravilhosa aqui O bojo, esse aqui não tem enchimento E eu compus com esse óculos, que também é da Ellen, olhem que lindo Amei O lado, que eu amo, e atrás ela é assim, olhem que linda E eu coloquei junto com esse kimono, que é mais curtinho, rosa Com o rosa um pouquinho mais forte, pra dar aquele tchan E ficou bem Barbie Girl, né? Eu amei E aí O que é isso? Me diz como é que você tá Cê sabe que eu tô sempre aqui Se precisar desabafar Meu ombro é todo seu quando eu quiser chorar Que pena que cês terminaram Achei que ia durar pra sempre Tô triste com o negócio desse Escuta aí o barulho do foguete Que pena que cês terminaram Achei que ia durar pra sempre Tô triste com o negócio desse Escuta aí o barulho do foguete Escuta o barulho do foguete Aí, liberta! Olha a roupa que a mulher sai de casa Cadê o resto do pano, Cananda? Hoje foi o dia que eu mais fiz dinheiro pro jogo E olha que nem em casa eu tô Saí aqui Foi o dia Hoje eu bati o recorde Foi o dia que eu mais fiz Quietinha Deixei a Vanessa aqui fazer o network dela aqui Eu fico fazendo amizade E ela dinheiro É isso que ela tava dizendo Amiguinha Enquanto eu faço amizade Que cê faz dinheiro Não, e ela conversando E eu aqui quietinha Sentaria no meu cantinho, né? E é isso Hoje batemos 17h Tchau Pra se você não me ajudar, tira a boca da minha, se eu confunde o meu, tira a mão da minha nuca. Olha, eu acho que a gente não tem medo, né? Eu acho que a gente não tem medo, né? A gente não tem medo, né? Eu acho que a gente não tem medo, né? Eu acho que a gente não tem medo, né? Eu falo mesmo Soltei o link da plataforma nova aí pra vocês Vou fazer agora cinco bancas pros cinco primeiros cadastros Só mandar o print no direct E vou deixar aqui também os ganhos que eu já fiz nessa plataforma Que tá muito boa, gente Plataforma nova, vocês sabem que paga bem, né? E você é uma versão rihanna com a bunda da anime E quando é 7 ela é na cama Debaixo do chuveiro tá afim O jeito tá Now you're lost Lost in the heat of it all Girl you know you're lost Lost Bendida na brisa ela manda mensagem Essa menina ela mexe comigo Ela joga na cara a gostar do perigo Sabe que eu tenho todo o domínio do jogo Sou foda, sou capitão Menino bom, torceiro E aí Quando eu venho Eu pego aqui no cantinho E já puxo junto Meio minutinho aqui Faço a linha aqui Com o delineado Pronto Pronto Eu vou láveio Pintando Pintando As abraçadinhas Pintando Com o bumbum batendo palma, tranquilo e calmo, na pura cópia E eu quero falar também com vocês sobre um assunto importante, né? Sobre o quanto a gente se perde da gente por relacionamento, por outra pessoa Quanto a gente vive a vida dessa pessoa e acaba esquecendo da gente mesma Então eu estava com saudade de mim, fazia um tempo que eu tinha esquecido mesmo de mim E eu tô tentando agora buscar isso, né? Me reencontrar Porque eu estava com saudade de mim mesma Porque eu acabei vivendo sonhos de uma pessoa, vivendo 100% pra pessoa E isso tá muito errado E a gente acaba tendo a dependência emocional Então, depois, é muito difícil O risco que a gente corre fazendo isso Se a gente não abrir os olhos e voltar a tempo É cada vez pior Quanto mais a gente demora, pior fica pra gente voltar pra gente mesma Mas olha o olho dela, a boca dela Olha pro cabelo dela, esse sorriso lindo que ninguém... Meu coração... Banho... Hace rato tenho doce de ti, eu não sei porquê Quedo com danas demais, vai querendo beber Tive uma copa vacina... Passear no parque com a minha loba Com a minha loba linda Ei, Lola e Lobinha Ai, meu Deus Onde você quer ir, Luna? Volta aqui Vem aqui, menina Mãe, eu encontrei que eu já adoro Vem aqui A Luna levando a W pra passear É, é isso Vem aqui Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tá dando jujuba Amigo Você vai se lascar Cuide dela Sabe bem quem são seus amigos de verdade Então vamo fuder gostoso sem forçar a intimidade Doze ator meu no final de semana Eu escolho que arrapabuzos ou agra O barão morde se andar na prancha Eu vou a cor novinho das lanchas Ela vem de fete Essa bunda enorme só cabe na minha frente Ver você dançar que esses otário me ofende Faz eu me lembrar daquele vídeo que tô mandando na DM Pensando que meu piru era o peste Fudeu ficar nesse receio do olhar gato Em vez de quatro pedindo Pra eu te dar mais tá Mordendo os lábios me olhando Cara de safado Tipo de livro Eu não jogo pela cara Rebola bem Tipo a magia Sente também Quer de pelo Edmmeno FERNANDO Eu acho b명이 Enquisição Você diz em nós 500 Nunca Mas você diz em nós Dava.. Tá aprovado, tá aprovado. Aprovado o quê? Provado. Apresentar vocês o amor da minha vida. Quem é? Apresentar vocês o amor da minha vida, ela é tímida. Quem? Quem é, meu amor? É o story. É, se ajeitando. Quem é, minha voz e se esgotar, Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá. Mesmo cedo me faz enxergar, mesmo páreo me faz orar, sobre as amas, Deus proverá. Só você sabe vim falar de amor, só você sabe que dá-me a favor. Tem que partir, tem que sumir, tem que parar dos lados de Havaí. Tô com o GP, ele disse, igual Guilherme, eu tô longe da crise de... Ah, é, que sono. Nossa, eu não tô acordando cedo e eu tô ficando com sono assim, gente, bocejando toda hora. Mas deixa eu falar com vocês, só que pensando, gente, eu não vou conseguir treinar essa última semana. Não vou mesmo, assim, de duas, uma. Ou eu resolvo tudo que eu tenho pra resolver e finalizo os últimos trabalhos do ano, ou eu vou treinar. Então, dessas duas opções eu prefiro resolver tudo. E é isso, amanhã eu tirei o dia pra me cuidar, gente. Tirar um tempinho aí pra mim fazer algumas coisas pendentes aí. Vou fazer pedicure, vou fazer sobrancelha, vou fazer meu bronze. É o bronze, não, os cílios não, é o bronze amanhã. E é isso, gente. Pra mim viajar nos trinques, né, Reveillon, não dá pra passar toda destruída, não. E ainda tenho que ir no centro comprar jeans. Preciso comprar short jeans, saia jeans, que eu tô sem, gente. Lembra que eu comentei com vocês que eu tinha engordado? Então. Lembra que eu comentei com vocês que eu tinha engordado nas últimas viagens que eu fiz? Que eu engordei 4 quilos, eu acho, 4 quilos e pouquinho. Já recuperei meu peso. Em duas, três semanas. Recuperei. Não só recuperei como passei, gente. Emagreci mais do que eu deveria. E meus shorts, tá tudo largo. Minhas calças estão largas. Eu não gosto de jeans. É dificilmente vocês vão me ver usando calça jeans. Vocês vão me ver usando saia, vestido. Mas shorts e calça jeans é muito difícil. Só pra ficar em casa mesmo. Mas como eu vou viajar, eu acho legal levar. Então amanhã eu vou dar um giro pra encontrar shorts e jeans, calça jeans. Pra poder levar na viagem. E é isso, gente. E eu vou fazer outro desapego pra vocês também. Ano que vem que eu tenho que tirar muita coisa do meu... Ai, meu Deus do céu. Eu vou fazer outro desapego pra vocês. Gente, que estresse. Que burocracia. Que chá de banco. Não case. Se não sou eu, vai ser quem? Que vai te macer também. Que vai te fazer feliz, neném. Vai ser quem? Se não sou eu, vai ser quem? Que vai te macer também. Que vai te fazer feliz, neném. Vai ser quem? Vai ser quem? Vai ser quem? E é isso mesmo que eu contei pra vocês, tá? É sem narcotina. Eles têm mais de 20 sabores. Com a qualidade sem igual Eles enviam pra todo o Brasil, tá? Eu tô deixando pra vocês aqui o link pra conferir os sabores E também os valores Podem comprar sem medo, qualidade de milhões E é uma das maiores marcas Da atualidade, viu meus amores? Então corre pra conferir que a qualidade é sem igual Igual Vem, vem atriz Tá feliz, sabe em ti Eu não pensei que tem internet O meu tem corretivo Tem isso aqui, maquiagem Só o photoshop aqui Essas fotos Pois querem falar de mim O moça, que saudade da tua boca Donando melhor sabor de beijo E da sensação mais louca Diga onde você tá Que eu vou te encontrar Só nós dois, sem ninguém Pra incomodar E a moça, minha vida O pé, o pé O pé, o pé, o pé O pé, o pé, o pé O pé, o pé, o pé, o pé A loira e a morena é nada A junção, a junção O ciúme não tá fazendo Tava dando morraga Eu ligarei pra mamar Votou de pé na bamba De tanta macetada Que tomou essa piada Votou de pé na bamba De tanta macetada Que tomou essa piada Que não sei aonde vou Não é real Hace já tempo Te volviste uno mais Te odio quando estou Lleno de este veneno E oigo trueno Se não está Que me há desecho Onde estou E se me aparecem Mil planetas de reta Noite de qualquer vestígio De negatividade Eu quero o convívio daquela divindade Hum, até os deuses te aplaudem Tudo começou depois que eu levantei Seu vestido No paredão do baile A bunda dela é verdadeira obra de arte Cheia de sintomas De uó De uó 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 Cheia de sintomas De prazer Eu quero te ver A nota placa é o trem É o tempo, a coxa e caninó Vale o que tem Mas riqueza é o que as notas não compram Riqueza é o que as notas não compram Entendeu, nós é a favor do contra Entendeu E o próximo modelinho também da marca Labela Máfia, Meninas Lançamento Disponível aqui na loja Olha que lindo Maravilhoso com a escrita Gente, banho tomado Dei uma retocadinha na make E coloquei meu look Fim de ano Porque hoje tem Com fraternização Das minhas amigas maravilhosas Hoje o dia é cheio Nem consegui parar em casa direito Mas é isso Será a sensação que ela sente em si Olha no espelho e vê que é a mais gata Que desde novinha Se olha de felina Tem que ter cuidado Se não mata Abusada Vai da zona norte com a cara Que tipo Hollywood Se controla a vida Puxa em mãos Xerega do mar Do mar Do mar Do mar Do mar Se controla a vida Puxa em mãos 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 Maria, Maria, você não sai da minha cabeça Como pode ser vivo, pensa no besteira de você Sei, tá nos jogando de quatro na alta do pai Você sabe que eu me amarro E mais uma opção de shortinho, meninas Olhem agora esse modelinho aqui Da Lady Look, também chegou essa semana Combinando com esse cropped vermelho Uma opção já para Natal, pra quem ainda não decidiu seu look É um look bem confortável, bem lindo Mostrando pra vocês de pertinho Olha que lindo que é esse shorts Tem esses detalhezinhos maravilhosos E olha atrás também que lindo que ele fica Com esse recorte de pina bumbum Super valoriza Cropped também muito lindo com bojinho Meninas, é um look mais lindo que o outro Uma novidade melhor que a outra Tô louca pra postar todos os vídeos pra vocês se atualizarem E olhem agora, estamos na parte dos biquínis E olhem que perfeito esse modelinho Amei na cor fúxia Com azuzinho claro Lindo demais Porra! Bem moreninha, satisfazia moreno aqui Bem moreninha, satisfazia moreno aqui 15 minutos de sentado, caso você se iludir Bem moreninha, satisfazia moreno aqui Bem moreninha, satisfazia moreno aqui Que lindo foi você Achando que eu ia sofrer Vai sonhando Ninguém entende essa vida que eu tô levando Eu tô pequeno, jogado e joguei Trago essa bala azul, misturo com andrômeda Eu não sei mais o caminho pra essa vida errônica Para de me curralar, não sei quem é Verônica Essa brincadeira é pia, que toma da Mônica Seu último drink foi um giro com água tônica A intuição matava as capas tipo Bônica Enche o meu pulmão com essa fumaça na vulcânica E só de marola eu vou te comer de novo Anotar meu telefone, sei quem é Verônica Tu não sabe meu nome, mas vai conhecer meu vulgo Esse perfume da Chanel me deixando maluco Eles queimam a largada, mas eu que te deixo nu Só buda igual meu carro, geral te olha na rua Bota esse salto da Ivissa Loure Quando ela vem, chama de neném, eu já sei o que ela quer Gosta do peão, todo traiadão, ela sabe como é Porque o bruto é posturado, só perfume importado Ela manda uma mensagem na madruga, eu me chamando pra fazer a mão não mata Toda maliciosa, gostosa, praia nasceu, vagem malandra Vem ser meu carnaval do Recife, o enredo da minha escola de samba Maliciosa, gostosa Só de raiva eu vou viver pra te mostrar que não tem volta Na nave 5, o bebê que senta pra ganhar Pandora, adora Luxa essa minha vida perigosa Deixa ela passar que esse é o momento da gostosa Eu coloquei pra trabalhar de novo os cabelos da bruxa Cabelo da bruxa Cabelo da bruxa Olha isso gente, eu não dou conta sozinha, não tem como Bom dia, bom dia meus amores Sábado, passando pra desejar um ótimo e abençoado sábado pra vocês Um lindo fim de semana, mais um fim de semana Com a graça de Deus, que ele nos enlumem, nos proteja Nos abençoe, que seja um dia incrível Um fim de semana de paz, harmonia, alegrias Que dê tudo certo em nossas vidas Mas passando pra falar com você Você gosta de fazer apostas online Gosta de faturar sem sair de casa Eu vou indicar pra vocês a melhor banca de apostas É a BetGo777.live Aqui tem uma das melhores cotações E o PIC sai na hora do seu prêmio, tá? Finalizou o jogo que você jogou, ganhou Você consegue fazer o saque do seu prêmio via PIC na hora Então você tá esperando o quê? Corre no link, faz já o seu cadastro E vai fazer sua fezinha Porque hoje tem jogo do Flamengo Jogo do Corinthians Ceará CRB pra galera de Alagoas Muitos jogos rolando na plataforma Então eu tô esperando o quê? Corre no link E boa sorte, amores Meninas, vou postar algumas peças Que ainda estão disponíveis no meu desapego Então quem tiver interesse Só seguir aqui o perfil Raul Botelho Reserva Que eu vou estar postando tudinho ali nos stories Tanto faz Fica à vontade Chamei pro faz Perdei o mais E a bola pro pai Se satisfaz Depois do pai Fica à vontade Fica à vontade I wish that we could lose this crowd Maybe it's better this way We'd hurt each other with the things we want Bota a mãozinha na parede Que eu te deixo forte Pede com maldade Toma Poki Pota A mãozinha na parede Que eu te deixo forte Pede com maldade Gente, ó O perfume É esse aqui O nome é Calma aí Barcará Barcará Parece bacalhau Mas tipo assim É gostoso Só que tem um cheirinho de Meio árabe Com canela Com não sei o que Com cereja É um cheiro É cheiro árabe Eu não sei explicar Que cheiro é esse É bom Mas eu tô muito felizinha Com meu olímpia Olha Era pra gente Tá assim Já Chique Eu me acho Chique Eu tô me achando comportada Vocês Eu tô comportada Eu tô de calça Mas eu acho que Acho que a gente Não Não Mas é Porque Elas são chicas Elas são finas Eu acho Olha a visão Essa visão Tá grande Ou tá pequena Essa é a questão A risada deve Tipo Hollywood Se controla a vida Vem por cima Vai novinho Toma 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 Se controla a vida Vem por cima Vai Toma 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 Você tem uma cara De quem vai Fuder minha vida O seu olhar É um Do sujo Da que meu dinheiro Eu até Nunca Tucho De dedo Do meu Do meu Olha só gente A império das picapes Tá com uma ação Que não dá pra ninguém Ficar de fora Com apenas R$ 1,99 Você tem a chance De levar pra casa Um Fiat Estrada E mais R$ 10 mil No Pix Gente R$ 10 mil No Pix E mais um carro Vocês tem noção disso? Vou deixar aqui pra vocês O link E na minha bio Também tem o link Então corre lá Já adquira o seu Quanto mais número Vocês adquirir Mais chances Vocês têm De levar pra casa Tá bom? Beijo pra vocês Porra Vem moreninho Se a desfazer A moreno Que Vem moreninho Se a desfazer A moreno Que 15 minutos De sentar Faço você se iludir Vem moreninho Vem moreninho Vem mais r$ 5 mil Que se foda o meu ex Esse é o caralho, eu sou mais o meu atual Bom dia, bom dia, meus amores Terçamos por aqui Que o dia de vocês seja lindo e abençoado Bora lá Quando clareira tão linda, te mone Quando está aqui Tá em cima de mim que eu vou acordar Foi na boca o cano de um horde Me olha e convida pra ir embora Tu chegou agora de manhã Que teu pai não sabe nem a hora que tu chegou Tá doido? Tu quando vai pra uma festa e tu quer encarrear Tu já percebeu assim? Que quando tu tá sozinha, sem namoro Aí pronto, aí tu arruma as amigas Aí ela sai todo dia Tu quer sair todo dia Começar, né? É, o que a noite tem nossos colpinhos A vida tem que interagir Assim, vamos conversar Se você não bebe, a hora não passa Hoje o dia apareceu que foi duas presenças a mim A hora não passava Seu pé lateja Porque meu pé está latejando, gente Está completamente cheio de calo Todo machucado Eu agora vou tomar um banho Tem sarno Porque eu vou comer enquanto eu fumo um, né? E colocar meu pé na água, gente Vou até tentar deixar Se eu estiver na disposição É de quatro E aquela tocada gostosa E assim Então eu vou lá tô fazendo a mão Imaginando Contando a pressão Tem que fazer a impressão Que eu tô Pode a minha bolsa Seu filho da puta Deixa A minha bolsa Seu filho da puta Deixa A minha bolsa Pode a minha bolsa Seu filho da puta Deixa A minha bolsa Deixa A minha bolsa Me chama Me chama de vaca Me chama de puta Me chama de vaca Me chama de puta Hoje eu vou dar pra você No meio da Mufuca Hoje eu vou dar pra você No meio da A minha bolsa Seu filho da puta Deixa A minha bolsa A minha bolsa A minha bolsa Gente, tô muito louca Perdi quantas contas Eu tinha que contar quantas contas Meu Deus Ela se amarrou mal Ela se amarrou mal Eu sou 30 anos Doutora Gonzalez está na casa Fala, doutora Eu sei o que é sensação Mesmo se eu fosse Você tem a ver o que com isso Pra que você tá falando da minha vida Seu nojento Fala da sua mãe Que deve estar fazendo o job Pra você estar falando tanto da vida dos outros Meu Deus, gente Eu não posso sair depois da balada Pra curtir com minhas amigas Que agora eu tô cobrando pra dar Ai Ai meu Deus, que ódio Conta, gente burra Gente, deixa eu falar pra vocês Qualquer oportunidade Eu tá gravando Eu tô gravando Eu decidir fazer um churrasquinho agora Ai eu tirei a ideia de um vídeo aqui Né, amor? Enfim Tô gravando Gente, olha todo mundo do meu cabelo Eu tava vendo o meu cabelo no vídeo Ele tá muito grande, rapaz Hoje entramos a trabalhar um pouco mais tarde Aqui o sol é horrível E hoje é um ano de janeiro Então, é bom A reina da piscina Chegamos aqui em casa Graças a Deus Nossa, a peça foi maravilhosa É... Teve de atração Quando a gente chegou Eu tava cantando MC Maneirinho Depois foi Dany DJ Depois MC Rian Uau, a gente tá bom Foi top E aí a gente foi embora Foi embora Bom, gente Acabei de chegar em casa aí Da academia E eu tinha esquecido Que eu tinha falado pra vocês Que eu comprei um livro Né, esses daqui Mensagens do Universo Lembra? E... E eu falei que eu ia abrir todos os dias Uma passagem pra mim E ia ler pra vocês Então eu vou fazer isso agora Tá bom? É... O livro tinha se perdido, gente Aqui no meu quarto Porque eu ainda tô nessa De mudança De montar Algumas peças Alguns itens aqui Guarda-roupa Essas coisas Então eu tinha acabado Guardando ele E nem sabia Fui achar ele hoje Dentro de uma gaveta Acredita? Bom, vou abrir aqui pra vocês E vou ler O que saiu hoje Esse livro é incrível, gente Mensagens do Universo É assim Eu indico pra qualquer pessoa De verdade Mas eu vou Vou começar a compartilhar aí Com vocês, tá? Bom Próximos stories Vou ler pra vocês O que saiu Foda que você De mim não sai Será que é destino Vamos ver A tropa tá na pista Não dá pra pegar Mas aprendeu a voar Brindando cada conquista Indo pra outro lugar Minha meta é multiplicar É o marcaro do Rio Favelado todo dia É que quem veja De ouvindo Se contenta com o povo Um pouco que pensa Eu sei que você lembra Da gente fazendo A noite a ver a lenta Da gente fazendo A noite a ver a lenta Amigas, tô super sumidinha, né? Mas vim aqui falar com vocês Sobre uma coisa Que eu tava conversando Com uma amiga mais cedo O quanto a gente vive num mundo Descartável, né? O quanto as pessoas Elas tornaram isso De ser descartável Tão comum Normal não é Mas é comum, né? Frequente na verdade Comum não, frequente Tava conversando com uma amiga A gente sentou pra conversar E realmente Hoje em dia as pessoas Elas querem te conquistar Mas não querem te manter conquistada E pra te tirar da vida dela É com muita facilidade Enfim, eu e Yasmin Prezo muito pelas pessoas Que eu tenho na minha vida Tenho muito cuidado Pra manter quem eu amo Por perto E era só esse comentário, gente O quanto o mundo está louco Porque pra mim isso é loucura, sabe? Hoje em dia a gente Tipo assim, hoje a gente tem alguém Amanhã não tem mais Porque, pá, foi descartado Aí vai lá e substitui Por uma outra pessoa Raciocínio que eu te vejo à tarde E quis partilhar aqui com vocês Aproveitar que eu tô sumidinha Gente, deixa eu fazer um comentário com vocês Eu acho que o meu Instagram Não sei o que que tá acontecendo Eu não sei se ele foi pro explorar Algumas fotos foram pro explorar Porque tá aparecendo muita gente estranha Comentando as minhas fotos Gente que eu nunca nem vi Gente que nem me segue Comentando as minhas fotos O que que tá acontecendo, será? Será que deu algum bug? Ou a foto foi pro explorar? Explorar? Gente, eu tô rindo o dia inteiro De um episódio que aconteceu Eu estava na fila do mercado Até que tinha um grupo Tinha uns cinco meninos Bem novinhos, sabe? Skatistas, cinco skatezinhos E um deles ficou me encarando muito Muito E aí ele foi buscar alguma coisa E continuou assim me olhando Meio que, sabe? Aí o menino Eu tinha ido comprar água com gás Então eu tava com um farbe de água Assim, na minha frente Porque tava pesado pra segurar E aí o menino passou olhando pra mim Tipo, me encarando muito Mexendo no cabelo Gente, o menino não tropeça Na água e cai Na minha frente Mas ele não tropeçou Só tropeçou Ele caiu Ele caiu no chão Ai, eu vou... Reduce your expectations E aí o menino não tropeçou I must do Could it shine Down here with you Is my love Is my own mind Ah, fala Estê, eu tava muito curiosa Pra sentir o cheiro do perfume da Riri E qual o cheiro? Você que vai me dizer agora qual o cheiro Fale Gente, eu tô muito emocionada Eu já tenho o cheiro da Rihanna Sem saber Porque é exatamente o meu perfume Que eu já uso É isso Rosas e Mulher Bonita Rosas e Mulher Bonita Sim Isso é pra você também Obrigada Muito obrigada Tá ok? Sim É isso Eu não acredito que Do Neida e Brasileira ganhamos drink, né? É É Do Neida aqui A gente veio hoje Olha lá A interrogação O que será que ela quer dizer com isso? O que será que ela vem fazer? Será que deixa ou não deixa? Minha paz não tem preço E é isso que eu prezo Eu não posso ser preso Por isso fico quieto Na hora da treta Você acorda o prédio Na hora da vada Fala que você é foda Se eu quiser te pude Que eu gosto que você gosta Ela tá reclamando Mamãe Tchola Mamãe Tchola nada Você que é minha voz Eu gosto de mamãe Tchola Eu tô ligada Vai Vai Abre Abre É que vale a pena É que vale a pena É que vale a pena Precisa pra fudir Gente, mudando o assunto agora Foca nesses cílios que a Tainy colocou em mim Sério, eu coloquei dia 1º Ou seja, já tem 15 dias que eu tô com ele E os cílios seguem intacto Gente, eu amo e indico muito Vou deixar a roupa da Tainy aqui pra vocês também Ela faz um procedimento no rosto, gente Que é babado, o Dermaplen, tá? Remove todos os pelos indesejados Clareia a pele, hidrata Top E tem 10% de desconto pra quem é mais seguidoras Então quem fazer os cílios O combo dos cílios e do Dermaplen Tem 10% de desconto, tá? Só chegar lá e falar que vocês viram aqui nos meus stories Que ela já dá o desconto pra vocês E é isso, gente Então vou deixar a roupa dela marcadinha aqui pra vocês também Quem ainda não segue, corre pra seguir Porque ela posta lá bastante também Vários cílios lindos pra vocês acompanharem tudo E é isso E tá indo mais uma vez, meu amor Arrasou, né? Boa tarde, vidas Tudo bem, gente? Passar pra dar um recadinho pra vocês aqui Que sábado agora vai rolar o festival da GR6 Aniversário do Tigrão, tá? Já vou deixar a roupa dele marcadinha aqui pra vocês Então eu quero ver geral encostando Que vai estar top, tá? E é isso, gente Esqueça tudo Sabadou, hein? E aí, gente Eu conversando com a Livre Os carros passando, né? Eu falei Filha, que cor que é esse carro? Aí ela, vermelho Eu falei E esse, azul e tal Aí, gente Passou um carro branco Eu falei E esse, ela, branco Aí eu falei assim pra ela Filha, sabia que o sonho da mamãe É ter um carro branco? Gente, eu juro pra vocês E aí Ela falou É lindo, mamãe E tal E hoje eu não preciso mais falar nada, né? Então, gente É isso Sempre acreditam nos sonhos de vocês Nunca desistam Eu acho que essa é a chave É o início E lógico, né, gente? Correr atrás Porque na gente A gente mentalizar uma coisa E não se dá o luxo Ou o esforço Oiê De De não correr atrás, né? Então, assim Corram atrás Mentalizem as coisas Dê o primeiro passo Planeje E é isso, gente Que dá tudo certo E eu estou muito feliz De verdade Só tenho a agradecer a Deus Por coisas incríveis E maravilhosas Gente, eu vou falar pra vocês Eu tô tão feliz Mas tão feliz Com meu carro novo Sério Que ontem eu até chorei Eu tava conectando Consegui conectar o painel Tipo, todinho aqui Tipo, o celular todinho No painel do carro É, gente Vou falar pra vocês É muito gratificante Vocês não têm noção Por isso que eu falo Sabe? A gente nunca pode desistir Dos sonhos da gente E de verdade Eu nunca imaginei Cara, eu com 21 anos Tipo, um carrão Pra mim é um carrão Top Meu primeiro já também Era muito top O HB20 Um carro popular Mas um carro muito bom também Então, eu vou falar pra vocês Gente, nunca desistam Por mais longe que esteja O sonho Nunca desistam Então, eu vou falar pra vocês Sempre fui uma menina Muito sonhadora Por mais que eu vim De uma família muito simples Eu nunca imaginei Que talvez eu teria Mas eu nunca deixei De acreditar e de sonhar E hoje eu tô aqui Com o meu carrinho Ai, não sei o que Eu não sou santa, gente Sempre desde Todo mundo aqui Tá caraca Saber que eu não sou santa Nunca me fiz de santa Nunca quis ser Só que Esse é meu jeito E sou assim, mãe Não, o dia que vocês Me envergaram No rolê com alguém Eu devo estar ficando Com a pessoa Quase namorando Ou eu já fui com a pessoa É isso Mas tá bom Eu vou esclarecer mesmo Tá? Porque Não foi só uma pessoa Que veio falar isso comigo E Sei que teve mais Teve mais gente Que também quis ficar comigo Interessou e tudo mais Eu não tirei ninguém Longe de mim Sou melhor que ninguém Beleza, não põe mesa E Não me acho Eu só tenho esse jeito mesmo Hoje eu vi Esse amor Que eu perdi E acabou Sem querer Renasceu Renas e Renas e Renas e Renas e Renas e Tchau, tchau